Eu vou pedir comida pra minha irmã Traje personalizado Acho que eu vou colocar um traje de corrida aqui só pra me sentir um piloto Meu traje, meu traje Pronto, tá bonito Nossa, olha aqui, lutador de capoeira É o que? Meu traje, lutador de capoeira Olha o lutador do meu ovo Meu personagem é big negro É personalizado? Oi é Eu sou branca e meu personagem é big negro É o que? É o gorila Caraca, que maneiro mano Meu deus Caraca, que maneiro mano Quentando aí A véis Não 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 Eu Não 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 Eu não 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 Cala, não dá pra controlar direito essa porra, vai tomando culo. Passa, 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 passa. Ai, me fodi. Dois Maurício na palha, foda. Ah não, mano, sério. Adivinha quem tá aí no último, que beleza. Mano, se afinal eu só vi o Maurício lá, ensinando o bagulho lá, não sei onde. Caralho, eu tô muito longe, mano. Que merda. Ai, ó, Maurício, a corrida é que... Ai, não, não. Ai, ai, ai. Caralho, o senhor assassino tá em primeiro. Ih, tá desgraçado, meu carro bugado. Mano, meu carro fica derrapando toda hora, mano. Que merda. Olha o que é isso, velho. Adeus, Eric. Ah não, não sei fazer o award não, ferrou. Pronto, parado não, mano. Não tem o último. Ó o Maurício, até o Maurício me passou, velho. Ah, eu sei fazer o award de show de bola. Não, Maurício, tem milhares, graças. Ah, tá, agora foi. Ah não, mano, não tem o último. Tem o Maurício, tem o Maurício, tem o Maurício, tem o Maurício. Nossa, eu fiquei útil. Chicas é a autoescola, nunca vá rápido em uma curva. Ai, não, é realmente isso. Ah, agora sim, meu querido. Parece que a minha sorte tá mudando, não é mesmo? É isso mesmo. Nossa, eu tava na minha posição, mó tristeza. Ah, não. Oxi, oxi. Cara, mó depressivo. Eu tenho um, cara de mim. Nossa, eu vou fazer o baleia azul. Cara, que pau. Caralho, meu Deus. Que diabos é isso, baleia azul, menino? Também não achei. Baleia do meu. Ó, o Felipe é mó boas, né? Felipe é azul. Pô, King, espera aí, King. Não, fica aí de porra. Caralho, que porra. Olha lá, Maurício. Nossa, que loucura essa corrida. Oiê, Maurício. Aê, boa, justão. Mano, eu tô aqui, sabe, brisado, mano. Essa corrida tanto de túnel que tem aqui. Caralho, é bagulho doido. Ai, não. Oi, eu quero comer. Eu também quero comer. Para de me rodar, filha da puta. Demoram, são horas aqui. Aí ela virou esse trapaceiro, mano. Fica meio rodando. É que tá aqui na frente. É o Maurício. Sai daqui, Maurício. Maurício, mano. Eu quero Maurício, não. Ai, caralho. Sai daqui, Maurício. Vai. Pum. Sai daqui, não. Ah, não, mano. Puta que pariu esse novo. Caralho, caralho. Que merda. Se o meu negócio aí caiu na imagem. Não caiu, ele deve ser otário. Que merda, Maurício. Não, 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 não. Ah, Maurício, vai acertar o negócio pra ir na frente aí. Caiu, Maurício. Que merda, Maurício. Cuidado aqui também, Maurício. Aqui é onde você se... Eu espero que tu bata no Raid esse furo que eu vou te passar. Ah, não, vai não, não, não. Ah, não, me troca. Ai, cacete. Passei. Não, mano. Caralho, que viagem. Porra, eu não chego nem em terceiro, mano. Que merda. Mano, eu tô em sexto, tá lá atrás. Imagina. Eu fico pensando que a qualquer momento o meu carro vai criar uma asa, vai voar aqui. Imagina aí, mano, no jeito que eu lançarei um carro que pode virar um avião, mano. Sei lá. Caralho, isso é uma loucura, hein. E aí tu ia ver tantos de nego voando na sessão pública. Não. A moto, você tá ligado aqui, a moto é um avião, né? Não, não, me foco no vídeo, não. Nossa, chupa, Maurício. Os caras voando e o estelar guiado também. Os caras voando e o estelar guiado também. Não bate, King. Não bate, King. Não bate. Bate não, vou bater até quando vai. Ah, não, bate. Não. Aqui, ó. Vai, tudo bem, vem. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. A deus, cara. A deus o que, Maurício? Eu tô aqui, eu tô morrendo. Vai, vai, vai. Tira, tira, tira. Tô de ciclonada, meia na cama. Ciclonada. Meia no meu pau. Aí, consegui, cacete. Consegui. Chupa. Bora, 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 bora. Eu vou ficar em outro. Boa, King e é nóis. Quarique acionou o foguete lá atrás de mim, o meu carro parou, véi. Caraca, ah, não. Olha esse trapaceiro. Sai. Ah, velho, que safado, mano. Mó roubado esse cara. Cheitado da porra. Vai, vai, vai. Nossa, eu controlei, controlei. Suzica. Boa, cacete. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Sem inicio, Maurício. Isso, eu ia falar Maurílio, né, Maurício? Ai, 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 cacete. Maurílio. Maurílio. Já me chamava de Márcio. Marcos. Que? Espera que o Eric bata e se foda bonito ali. Só isso. Ah, não. Olha lá, tô na cola do Maurício. Caralho, que merda. Passei. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, eu vou falar é nada. Porque eu, se não for bater aqui. E vai, vai, vai. Ai, não. Pode ir. Vai, não. Não, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Toma. Para, 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 para. Ah, não. Ah, não, explodiu. Ah, não, mano, que merda. Olha o Eric aqui. Caralho, olha o Eric. Malurejo, parece que o jogo virou, não é mesmo? Adeus, Eric. Ah, só eu que rodo, mano. Eu bato no cara e eu que rodo. Ah, muito rodo. Se fudeu, seu otário. Olha lá, olha lá, vou ganhar. Muitas emoções. Muitas emoções. Eric Messi. Olha, olha. Não, vai, vai, mãe. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu terminei, gente. Foda, Maurício. Eu sou foda. Eu sou foda. Eu sou foda e o resto é moda. Ai, caralho. Vamos lá, Marcos 2018. Ah, mano, na moral. Nossa, mano, eu passei no Maurício embrasadão. Sabe quem é embrasadão? Eu estou ficando triste, cara, com as corridas. Eu sou foda. Eu sou foda. Afasta.